Deu e voltamos para aquele suporte forte que a gente tinha visto, lembra? Márcio Botinhão, finalzinho dessa segunda-feira, dia 1º de abril, que não é mentira. Voltamos, gente, ao suporte. Opa, aí, não, aí nada. Esse gráfico ainda me atrapalha. Desceu e lateralizou no fundo. O dólar subiu, lateralizou lá no topo. Índice financeiro que mede os bancos caiu e o gráfico do S&P também deu uma escorregada. Então, o nosso lateralizou aqui no fundo. Tem um suporte, vou mostrar já esse suporte. Vamos passar para este aqui, mensal, semanal, diário e 60. E quem está aqui na frente é a Vale. Vamos começar com a Vale, que já está aqui na frente, vai. Mensal, semanal, diário e 60. No mensal, segue na lateralização. Mês passado, fechou negativo. Quanto? Negativo? Fechou. 5,13% negativo. Uau! Então, vocês sabem, né, de interferência do governo. Possível interferência do governo em algumas empresas, né? Às vezes atrapalhou um pouquinho aí as subidas. Mas daqui, ó. Uma lateralização no gráfico semanal. O suporte no 58. Tá quase faltando. Faltou o quê? 3 milímetros para chegar no suporte, olha. Não está bonita dessa queda aqui. Não foi legal. Tinha tupos e fundos ascendentes. Deu uma escorregada mais forte do que a gente gostaria. No gráfico diário, você vê que ele está acima das médias. MEC de negativo. Médias pontadas e cruzadas para a venda. Trabalhando abaixo delas. Tem um suportezinho aqui. Os 59. Vamos falar 60? Ficou contas redondas. 59 e 63? Não. Tem muita coisa, né? Vamos falar 59 e 60, vai. Para ficar a conta 59,50. Para ficar a conta mais redonda. Por enquanto, segurando. Se romper esse topinho na região dos 62, a gente pode ver uma reversão no diário. No 60, vem um pouco de força e eu gostaria de um teste de fundo melhor. Hoje, com... O que que foi? Ela decidiu, né? Foi isso que aconteceu hoje? Que ela abriu com gap de alta. Muita gente falou não. Ela voltou um pouquinho e fechou o gap. Sem com esse gentinho de alta. Criou um teste de fundo melhor. Mas dando uma melhorada assim. Só atenção com o gráfico diário que ainda não, tá? Não vejo, assim, um motivo para falar. Pô, virou a tendência, né? Eu ainda não vejo. Segurou? Segurou. Virar a tendência? Ainda não vejo. 60 ganhou força. Notícias que estão acontecendo aí. Vamos fazer, então, tudo o oposto do que a gente está acostumado. Então, a gente começou com vale e vamos para o Petro. Petro, tem bastante risco aqui, mas você vê que ela teve um mês negativo. Ela fechou quanto? Um mês 6,93 negativo no mês passado. Mas topos e fundos ascendentes. No gráfico semanal, só voltou aqui a região das médias. Vocês sabem também que por motivos políticos, né? Fez essa queda de perder os dois suportes. Lateralizou. Um pouco de força, mas você vê que a lateralização é o melhor, né? E no 60, a gente tem, saímos do quadrado aqui, ó. O suporte bem legal, a resistência bem legal, subiu. O que eu gosto, né? Lembro do que eu falo, não é certeza. Não sou analista profissional, sou som amador. O que eu gosto de tentar, de pensar, é depois que rompeu... Opa, cadê o lapizinho? Não saiu o lapizinho aqui. Então, primeiro... Rompeu. Então, dá pra ver. Ah, se eu romper aqui, eu entro. Se eu romper aqui, eu entro. Olha aqui, ó. Se rompeu, não deu certo. Aqui também. Rompeu, não deu certo. Pra baixo, às vezes, rompe e não dá certo. Então, eu, amadoristicamente, não gosto de entrar em rompimento, tá? Sou só amador. Eu gosto quando rompe e depois volte. Eu gosto de média com antigos topos. As médias já subiram. Mais do que eu esperava. Então, não voltou por enquanto. Botinhão, e se não voltar? Não voltar, não tem problema. Eu só tô falando pra vocês que é um jeito que eu gosto, né? Eu prefiro operar. Mas nunca aqui vai ser uma garantia que vai dar certo. Eu só acho que preciso dessa descida. Se eu for entrar. Eu. Eu. Mas, Botinhão, se você entrar no gráfico de 60, que tem topos e fundos ascendentes, perceba que o diário não ficou bonito com esse negócio de... Ah, foi. É isso. Com esse negócio de possível intervenção política nela. E tem outras notícias hoje, hein, gente? Dá uma olhada aí. Que tem uma coisa não só de política. Tem também aí alguns enroscos com fechamento de contrato. Tá. Mas o Petro... Beleza, beleza. Beleza. Lateralizou um pouquinho melhor aqui. Não vim no diário ainda. Estou com os fundos ascendentes pra falar que tá bonito, tá acima das médias, MACD positivo. Mas é só o meu jeitão aqui. E ou desce, ou pra mim não tem trem. Eu vou subir. Não vai subir. Tô falando assim, pro meu risco, até pra colocar stop, né? Vamos supor que eu entro aqui nesse ponto. Eu vou colocar stop. Tem gente que gosta de colocar aqui no fundo ou nesse fundo. É muita coisa pra mim. Não é assim que eu calculo stop, mas é muito pra mim. Uma das coisas que eu uso é fundos. Mas eu uso mais coisas além disso. Pra mim, pra for calcular um stop assim simples e colocar isso aqui de stop, eu não gosto. Diário também ainda não tá bom. Beleza? Nos gráficos maiores, mesmo no mensal se descer mais, que eu gostaria que descesse até os 25, ainda tem, é só um pullback. Botinhão, será que desce nos 25? Não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos passar pro dólar agora. O dólar no mensal com esse jeitão de baixa. Tem um suporte aqui chato, mas jeitão de baixa. No semanal você vê a lateralização. No 60, tinha rompido aqui um pouquinho. Agora rompeu um pouquinho aqui também. Hoje até puxou a mais, né? Olha, hoje, desde novembro de 2023, que a gente tá aqui nessa região hoje, subiu um pouco a mais, né? Fechou um pouco fora desse quadrado. Você senta, sai do quadradinho aqui ou desce. Eu não gosto de comprar aqui no topo, gente. É coisa minha. Subi mais, não sei, mas pra mim não compensa. Não vale o risco. Aqui, muitas vezes que eu vou entrar, eu falo assim, Será que a hora vale o risco? Quanto eu posso perder pra quanto eu posso ganhar? Então, pra mim, depois de uma subida dessa, eu sei que o negócio faz zigue-zague. Eu fico pensando se não tá esticado. E se eu entrar e ele descer, eu vou falar, pô, eu entrei lá no topão. Então, eu não gosto. Ou ela desce. Não tira os tocos. Com médias, apenas esse pedaço. Ou pra mim, não tem. Aliás, nem sei se isso aqui é médias, vai adiantar. Vai ter que descer bastante pra eu poder... Onde eu vou colocar meu stop? Se eu for colocar aqui, ó. Dá pra eu entrar aqui. Não dá pra eu colocar stop aqui? Não consigo, gente. Ou esse dólar desce um pouco, pra ser oportunidade pra mim. Ou eu tô fora e quem tá dentro surfa, que suba, tá? E nós temos o índice. Que segue com esse viésão de alta. Que eu não quero girar aqui. Eu tô girando o mouse. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Esse gráfico ainda me estressa ainda. Sabe, eu vou clicar e não vai. Então, tem essa... Olha lá. Cliquei, ficou, ficou. Aí. Tem essa subida aqui, ó. Que é a melhor representada no gráfico semanal. Então, mensal e semanal. Você consegue ver essa subida. No diário. Ela subiu aqui uma vez. Aí subiu a segunda. Segou o segundo dia aqui. E muita gente me disse. Olha lá. Coisa mais linda. Tá subindo assim. Isso é... Eu falei, gente. Tomara que sim. Mas são só dois candles positivos. Tabata de média. Smack de negativo. E mesmo assim, olha. Que subiu aqui. Vamos supar esse vermelho aqui. Esquece. Dá pra sair comemorando essa festa toda. Que eu vi alguns colegas. É mais ou menos colegas. Em alguns sets que a gente participa, né? Então, os caras queriam que subisse. E aí, deu dois candles aqui. O vent, olha. Envolveu completamente esse candle aqui. E o corpo do anterior. Então, gente. Estava me dizendo que eu subia. Olha. Calma, gente. Isso aqui não reverteu ainda, né? Porque subiu duas vezes. Que... Essa festa toda. E teve muita coisa acontecendo aí, cara. Toma cuidado, hein? Não, não. Isso vai subir até o... Desceu. Hoje chegou a romper levemente aqui o topo. Sem pavio, só o corpo, não. E aí desceu fortemente. Voltando à região de suporte. Que a gente já falou dela várias vezes. Que eu chamei de forte região de suporte. Quando ele já estava batendo um monte de vezes. Da última vez também bateu. Chegou a deixar sombra de candle. Mas o corpo veio pra cá. Subiu e aí tinha topos de fundos ascendentes. Falamos dessa região aqui. Algumas salas que eu participo, né? Dos 850. Falei, olha. É um ponto que tomara que segure, né? Um ponto pra se estudar. Desceu tudo. Foi lá pro fundo. O que subiu esses tempos aqui? Desceu num dia só. Desceu até com vontade. Se você pegar no mensal. O mês passado fechou com um e meio, né? De queda no índice. E hoje a gente tá fechando com 1%. Não fechou ainda. A gente vai fechar aí por volta de 1%, acredito eu. Cadê? 0,97. Não fechou ainda, né? 0,97. Tá, e se você olhar no gráfico de 5, tá ali, né? Pra dar a descidinha. Porque até aqui, dá pra descer um pouquinho mais ainda. É isso aí. E o volume da Bovespa também caiu bastante. Os estrangeiros estão saindo bastante. Então, cuidado aí. E boa sorte pra gente. Suporte. 127 e 13. Só fala 127 pra conta redonda. Suporte do 127. Vamos ver o que dá. Se o diário fizesse topos e fundos ascendentes, tendência de alta, não ia achar legal. E ter o diário, o mensal e o semanal. Mas, hoje, deu uma pancada, uma desanimada no mercado aqui que eu vou te contar. Segue. E na próxima a gente vê. Amanhã a gente tá aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.